Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que que eu faço agora? Talvez isso aqui? Ele morreu no cara das minhas costas. Vai, viu, pô? Tchau. 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 Tanto tempo pra isso, brother. Tem que me cagar, tua mãe é minha, velho. Agora é valente. Tanto tempo pra isso. Não, eu vou embora, velho. Esses caras querem morrer pro gás, mano. Eu não tô afim, não, velho. Olha os caras correndo aqui na minha esquerda, cês viram? Mano. Eu quero roubar minha kill ainda. Não é nada. Não. 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 Na verdade tem um cara lá enorme e deu a matar ele é muito baixa porque eu estou numa moto, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.